Os avanços e a popularização da inteligência artificial trazem também algumas questões que preocupam. Isto porque elas têm potencial, entre outras coisas, para contribuir com a disseminação de preconceitos e de informações enganosas. Existem inteligências artificiais que criam imagens e textos com absoluta perfeição. Além disso, ferramentas com IA já estão sendo utilizadas para aplicação de golpes virtuais. O empresário Roberto Elias da Silva, diretor da Viosoft Informática, alerta que a sociedade terá que ter ainda mais cuidados para evitar golpes cibernéticos utilizando a inteligência artificial. Toda a tecnologia tem o lado bom e o lado mal. E as pessoas mal intencionadas já estão pensando em como utilizar essa tecnologia para aplicar golpes, para usar para fins não lícitos. Um exemplo claro é que hoje com a inteligência artificial é possível manipular trechos de voz de um discurso de uma pessoa famosa, por exemplo, e a partir desse trecho sincronizar com a imagem da própria pessoa falando e fazer um discurso totalmente diferente daquilo que ela falou, inclusive com a movimentação da boca, não sei se algumas pessoas já viram essa inteligência, que faz com que a boca da pessoa também se movimente sincronizada com a voz. Então, para um leigo que está assistindo um vídeo, tem que tomar muito cuidado de agora em diante, porque pode ser um vídeo totalmente forjado com a imagem da pessoa real e com voz da pessoa real, porém o discurso totalmente alterado. Então, a inteligência tem esses viés, inclusive fotos, fotos de pessoas em lugares estranhos, com pessoas estranhas, tem sempre que desconfiar cada vez mais desse tipo de situação, porque isso aí, infelizmente, é só uma pessoa, um técnico, uma pessoa com um nível de conhecimento que faça uma análise mais aprofundada de como que se chegou àquela imagem, como que se chegou àquele vídeo, àquele discurso, que vai poder dizer se é verdadeiro ou falso. Para um leigo assistindo, vai parecer que é totalmente verdadeiro.